...de reais. Bom, esses números já seriam, todos eles, suficientes, e mais até o que o suficiente, para nos mostrar, nos apontar, a importância da discussão desse tema. Tema que se desdobra em sua discussão sobre diferentes vertentes. Não apenas a vertente jurídica, que hoje vai ser abordada pelo NEC, vice-presidente do Crensa, e vice-presidente do Crensa, mas se desdobra com uma vertente técnica, com uma vertente econômica e política. O petróleo é um meio estratégico. Antes de ser um comodo de comida, ou qualquer outro recurso mineral, é um meio estratégico. E assim, há de ser considerado. E essa noção de bem estratégico, torna a discussão do petróleo, a discussão dos marcos, do marco regulatório do petróleo, a discussão da questão envolvendo os contratos para a pesquisa, exploração, produção de petróleo e gás, no mundo inteiro, uma questão de atrair elementos da seara da geopolítica, da seara do desenvolvimento econômico, e atrai também para si a discussão em torno da segurança e da soberania nacional.